E no 597 da Arpa Cristã, graças do... Abra-se o Arpa Cristã, no 597, novemos o Senhor de todo o coração. Graças do... por esta vida, pelo bem que revelou, graças do... pelo futuro, e por tudo que passou, pela bênção derramada, Pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graça dor, pelo perdão, graças pelo azul celeste, e por nuvem que há também, Pelas rosas do caminho, por espinho que elas têm, pela escuridão da noite, pelas brilhas dela que trilhou, Pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda aprovação, Pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vetida, pelo alívio que é sem par, Pelo amor que é sem dar, pela sorte de mar ou com aquele salto, e por Deus gelo, Obrigado.